Dezembro chegou e, neste mês, as luzes ganham vida para transformar a capital mineira em um conto de fadas luminoso. Nesta época do ano, é impossível falar do Circuito da Liberdade sem citar a tradicional iluminação de Natal da praça, responsável por atrair milhares de turistas todos os anos. Desta vez, o tema é mineiridade. A novidade desta edição fica por conta da extensão da iluminação para fachadas de prédios do entorno da praça e também da montagem de uma árvore de Natal e de um presépio instalados no Palácio da Liberdade. Para fechar com chave de ouro, o dia 31 de dezembro, o principal eixo do Circuito Liberdade será palco do evento que marcará o Réveillon. Essa é uma ótima oportunidade para se encantar com a dimensão do maior corredor cultural do país e criar belas memórias da época mais mágica do ano. O projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade é um oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau. Elemento sempre presente e indispensável. Parceiro. Flexível. Visionário. Gerdau. O futuro se molda.